O tema da aula de hoje é a crise do primeiro reinado. Então nós vamos falar dos primeiros problemas graves que vão acontecer, da impopularidade do imperador. D. Pedro I vai acabar se tornando um imperador não muito querido pelo povo brasileiro, até a abdicação. A abdicação é quando ele deixa o trono, ele abandona o trono brasileiro e volta para Portugal. Então esse é o tema da aula de hoje, a crise do primeiro reinado. Olha aí D. Pedro, esse é o retrato mais... Esse tipo de retrato tem, vocês vão encontrar várias pinturas, vários artistas pintaram o rosto de D. Pedro, o busto de D. Pedro. Por que D. Pedro I se torna impopular no Brasil? Então são vários motivos, uma sequência de motivos. Essas causas vão se somando uma a outra. Eu disse para vocês lá por ocasião da aula anterior que D. Pedro era muito querido no Brasil pelo povo brasileiro, pelo povão, porque ele era uma figura, sem dúvida alguma, muito diferenciada quando se fala de nobreza. Então D. Pedro veio muito menino para o Brasil, tinha cerca de 9, 10 anos, e ele cresceu no Rio de Janeiro. Então acho que ele já foi meio que adquirindo aqueles costumes dos brasileiros, muito calor. Então ele dispensava sempre, mesmo depois já de imperador, já de coroado imperador, ele muitas vezes dispensava o traje imperial, aquele grande casaco e tal, o manto imperial. Andava mesmo em manga de camisas, andava pela rua, entrava nas padarias e tal, e tinha amigos pessoais ali entre o povão, namorador e tal, botou muito chifre na dona Leopoldina, que era a imperatriz. Então ele era uma figura bastante querida. Agora, D. Pedro passa a ter problemas, principalmente com os políticos brasileiros, a partir do episódio da Assembleia Constituinte, da famosa Constituição da Mandioca, que era para ser e não foi. Vocês devem se lembrar alguma coisa, né? Então em 1823, o governo convocou uma Assembleia Constituinte para escrever, enfim, a nossa primeira Constituição. E os deputados e senadores que estavam escrevendo a Constituição, eles criaram algumas regras, que seriam projetos da Constituição, né? Que diminuíam os poderes de D. Pedro. E D. Pedro foi criado, ele nasceu numa corte absolutista, ele foi criado dentro das normas absolutistas para ser um rei absolutista. É verdade que no meio desse percurso acontecem as revoltas, as revoluções liberais, o absolutismo vai aos poucos sendo substituído pelas monarquias constitucionais. Então D. Pedro, quando assume o trono brasileiro, foi mais ou menos nesse panorama, né? Ele tinha uma formação absolutista, mas ele vai encarar um governo, ele vai pegar o governo do Brasil nesse momento de transição do absolutismo para o liberalismo, para as monarquias constitucionais. E ele não vai saber lidar muito bem com isso. Então D. Pedro era muito impetuoso, ele tinha uns rompantes de autoritarismo, ele não gostava de ser contrariado, entenderam? Então quando ele percebe que o projeto de Constituição limita os poderes dele, o que ele faz? Ele fecha a Assembleia Constituinte, ele dissolve a Assembleia, manda inclusive prender alguns dos deputados, inclusive os irmãos Andrada, Antônio Carlos de Andrada, que era o relator da Constituição, José Bonifácio acabou indo para o exílio, enfim. E outras figuras importantes, né? Gonçalves Ledo e jornalistas famosos ali, que faziam oposição a D. Pedro, acabam sendo então exilados, expulsos do Brasil e muitos foram presos. A partir daí, os jornais que ainda funcionavam no Rio de Janeiro, e que eram geralmente jornais pequenos, os chamados pasquins, jornalecos de sete, oito páginas no máximo, eles começam a fazer a caveira de D. Pedro, eles começam com críticas muito duras todo dia, e aos poucos isso vai minando a confiança que o povo tinha em D. Pedro. Vocês sabem que é através da imprensa que você constrói a moral de um político ou você destrói a ficha de um político. Mesmo aquilo que se publicando, não sendo verdade, ou mesmo sendo verdade, depende muito da forma como se escreve, o político é destruído pela imprensa. E passou então a existir esse choque entre os interesses da aristocracia rural brasileira, o grupo de fazendeiros importantes que mandavam no Brasil, e o autoritarismo de D. Pedro. Então ele fecha a Assembleia Constituinte, imediatamente ele convoca um grupo de dez pessoas, dez juristas, que ele escolheu pessoalmente, para fazer uma outra Constituição, a de 1823, então a chamada Constituição da Mandioca não chegou nem a ser concluída. E a partir daí, então, ele encomenda uma nova Constituição, do jeito que ele quisesse. Então disse assim aos juristas, olha, eu quero uma Constituição que me dê amplos poderes, mas que dê ao Brasil uma cara de democracia. Então o Brasil, nesse primeiro reinado, não foi uma democracia. O Brasil era uma monarquia autoritária, absolutista, disfarçada de democrática. Por quê? Vocês devem se lembrar também daquela história dos quatro poderes. Todas as constituições dos países que deixaram de ser absolutistas e passaram a ser monarquias constitucionais ou repúblicas, o poder era dividido em três esferas, que era o executivo, o legislativo e o judiciário. No caso do Brasil, além dos três poderes, havia um quarto poder, chamado poder moderador. E esse poder moderador era exercido por D. Pedro. E, através do poder moderador, através do quarto poder, D. Pedro podia interferir nos demais poderes. Através do moderador, ele podia nomear e demitir ministros, inclusive da Suprema Corte. Através do moderador, ele podia fechar a Assembleia Legislativa quando ele bem entendesse. Ele podia nomear e demitir ministros de Estado. Ele podia convocar eleições para compor um novo legislativo. Enfim, ele tinha amplos poderes na mão. Esse quarto poder era, de certa forma, um dispositivo constitucional, uma lei, um dispositivo legal, que dava a ele poder absoluto. É verdade que o poder moderador era composto pelo imperador e por um conselho de Estado, que era formado por dez membros. Mas o conselho de Estado era também nomeado por ele. É claro que ele só ia nomear gente que estivesse de acordo com ele. Se algum membro do conselho de Estado estivesse contra ele, ou mudasse de ideia depois, podia ser substituído, de acordo com a vontade do imperador. Então, isso aqui é para a gente fazer uma reflexão. O Brasil era uma monarquia constitucional? Era. Essa nova constituição foi outorgada, como se diz, outorgada, quer dizer, ela foi imposta, ela não foi votada democraticamente e tal. Foi feita sob encomenda. Mas era uma constituição aparentemente democrática. Só que era só aparentemente. Então, o Brasil, na teoria, era uma monarquia constitucional, mas, na prática, era uma monarquia autoritária absoluta, onde Dom Pedro deitava e rolava. Então, olha só, essas questões vão colocar os políticos brasileiros, que eram representados pelos grandes proprietários de terra, que a gente chama de aristocracia rural, contra Dom Pedro. E, a partir daí, essa classe dominante começa a manipular também a opinião pública, a opinião do povão. Se bem que a maioria do povo não tinha poder de voto, porque a Constituição nova estipulava o voto censitário. Quer dizer, para você ser eleitor, você tinha que ter uma renda alta, a partir de 100 mil réis. Mas a opinião do povo pesa, principalmente quando existem revoltas. Aí nós temos uma revolta, por falar nela, lá no Pernambuco, que é conhecida como Confederação do Equador. E a repressão que se fez a essa revolta, aos revoltosos de Pernambuco, foi muito violenta. Dom Pedro mandou executar, inclusive, padres. E isso acabou, então, minando um pouco da popularidade que ele tinha, um pouco do apreço que ele tinha com as classes mais pobres. E, assim, Dom Pedro vai perdendo a capacidade de ser imperador do Brasil, até culminar naquele momento em que ele diz, não dá mais para ficar aqui, vou-me embora, e realmente vai embora do Brasil. Olha aqui, esse aqui é um dos episódios mais importantes para a gente entender essa trajetória. É a Confederação do Equador. Isso aqui foi uma revolta que aconteceu no estado de Pernambuco, em 1824. Logo depois da outorga da imposição da Constituição, a situação lá em Pernambuco ficou muito complicada. A gente já sabe, nós já vimos em ocasiões anteriores, que o estado de Pernambuco sempre foi um estado rebelde. Os pernambucanos ali não deixavam a batata assar. Sempre que tinha alguma coisa que os descontentava, eles realmente se revoltavam, pegavam em armas e tal. E esse foi mais um exemplo. Nós falamos aqui na aula passada da Revolução Pernambucana de 1817, onde os pernambucanos chegaram a tomar o poder lá em Pernambuco, numa tentativa de separar o estado de Pernambuco do resto do Brasil. Eles chegaram nessa revolta, eu falei sobre isso com vocês, em meio de passagem, lá na aula sobre o Napoleão. Alguns rebeldes de 1817 em Pernambuco chegaram a cogitar a possibilidade de mandar um navio até a ilha de Santa Helena para libertar o Napoleão, para trazer o Napoleão para Pernambuco, para ajudá-los na luta contra... Na época era D. João que estava no governo. Então o povo pernambucano é meio esquentado. O que acontece? É uma revolução, essa que foi conhecida como Confederação do Equador, é uma revolução de caráter liberal. Quer dizer, basicamente eles contestavam o absolutismo de D. Pedro. E também republicano. Ou seja, o objetivo era separar o estado de Pernambuco do Império Brasileiro. Aconteceu a partir de julho de 1824. Descontentamento da população por conta da grave crise econômica. Então Pernambuco era um estado que produzia muito algodão, mas nesse momento... E açúcar, evidentemente, o maior produtor de açúcar do Brasil era Pernambuco. Mas nesse momento acontecia uma concorrência muito forte do açúcar que era produzido nas Antilhas, ali na Ilha de Cuba, São Domingos, Haiti, etc. E o algodão produzido no sul dos Estados Unidos. E essa concorrência acabou provocando uma queda nas exportações e uma queda nos preços. Crise econômica. Protestavam também contra o fechamento da Assembleia Constituinte de 1823, da Constituição da Mandioca. Criticavam duramente o autoritarismo do imperador. Então os motivos que a gente já comentou aqui. Entre os líderes, o presidente da província de Pernambuco, que chamava-se Manuel de Carvalho Paz de Andrade, Frei Caneca, Frei divino do amor, Rabelo e Caneca. Frei Caneca era um padre rebelde, revolucionário. E um médico do povo, um médico popular, desses que atendia de graça as pessoas mais humildes, mais pobres e tal. Chamava-se Cipriano Barata, que inclusive já havia participado de outros movimentos rebeldes. O objetivo? Separar a província de Pernambuco do restante do Brasil e adotar o regime republicano. Há exemplo do que havia acontecido com as antigas colônias espanholas, que se transformou em Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Equador, etc. Que haviam adotado repúblicas liberais, baseadas nas ideias do iluminismo. Então esse era o projeto dos pernambucanos. Então eles eram apoiados por alguns jornais, como o Sentinela da Liberdade, na Guaritari, Pernambuco, olha que bonito o nome, sonoro, né? Que era dirigido pelo Cipriano Barata. E o jornal Tifes Pernambucano, que era comandado pelo padre Frei Caneca. Essa aqui é a bandeira que eles adotaram temporariamente. Eles chegaram a tomar realmente o poder em Pernambuco. Ficaram cinco meses no poder, né? E aí depois da repressão violenta acabaram sendo derrotados. O estopim da revolta. Então esse clima de descontentamento em Pernambuco já existia desde 1817. Houve uma revolta lá, foi massacrada a revolta e tal. Depois eles tiveram outros momentos de muita insatisfação, conforme a crise apertava, a insatisfação aumentava, né? Mas sempre nessa situação de insatisfação. Agora, o que vai fazer irromper realmente a revolução é quando então Dom Pedro, usando o seu quarto poder, o chamado poder moderador, ele vai demitir o presidente Manuel de Carvalho, pai de Andrade, e vai nomear para o seu lugar um outro presidente ligado a ele, que Francisco Barreto era uma pessoa de sua confiança, ele sabia que o Manuel de Carvalho lhe fazia oposição, então o que ele faz? Ele demite, ele tira o Manuel de Carvalho do cargo de presidente de província, que é mais ou menos como governador de estado hoje, a mesma coisa, né? E nomeia então esse Francisco Barreto. Isso foi considerado a gota d'água, pode-se dizer que é o estupim da revolta. No dia 2 de julho de 1824, pai de Andrade rompe oficialmente como imperador e proclama a república em Pernambuco. Ele diz assim, olha, não vou deixar o cargo, a ordem que vem lá do Rio de Janeiro, que era a capital, né? Não vai ser aplicada aqui e o Francisco Barreto não vai tomar posse. Eu vou continuar no comando do governo. É claro que isso era uma atitude, era uma declaração de guerra contra o restante do Brasil, vamos dizer assim, contra Dom Pedro I, que governava o restante do Brasil. E a partir daí eles começam então a organizar tropas populares e tal. As lideranças começam a fazer treinamento. Aliás, já tinha um grupo mais ou menos organizado por conta de revoltas anteriores. E outros estados vão aderir à revolta. Estados do Nordeste, então Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, vão aderir a Pernambuco e é daí que eles vão formar uma confederação. Por isso que a revolta se chama Confederação do Equador. Por que que se chama Confederação do Equador? É porque eles estão ali, essa região do Nordeste do Brasil, está muito próximo de onde passa a linha do Equador. Não tem nada a ver com o país do Equador, tem a ver com a linha do Equador. Então esse seria o nome da confederação. Se eles tivessem tido sucesso, se a revolta tivesse sido vitoriosa, hoje esses quatro estados, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, talvez formassem um país diferente, chamado Confederação do Equador. Mas, como eu disse para vocês, um dos méritos de Dom Pedro foi conseguir manter o Brasil unido. que o Brasil evitou, nesse processo de independência do Brasil, evitou a separação das províncias e o Brasil se tornou esse país gigante, como é hoje. Eles vão adotar temporariamente a Constituição da Colômbia. A Colômbia havia se libertado da Espanha também há pouco tempo e adotaram a República como modelo e uma Constituição bastante liberal, bastante baseada no iluminismo. Então essa Constituição colombiana é emprestada, vamos dizer assim, até que os rebeldes de Pernambuco pudessem se organizar e adaptar essas leis à realidade brasileira. Isso não chegou a acontecer porque a repressão veio antes. Como eu disse para vocês, eles conseguiram ficar no poder durante cinco meses apenas. Então o nome do novo Estado rebelde seria República da Confederação do Equador e essa é a bandeira que eles adotaram temporariamente. A gente vê aqui um símbolo da maçonaria, esse olho aqui está relacionado à maçonaria. A cruz aqui lembrando da religião predominante no Nordeste, que era a religião católica. Isso aqui é uma pintura representando uma das batalhas. E olha lá, divergências entre lideranças e o povo. O povo a um, os mais pobres, negros, mestiços, militares de baixa patente, pequenos comerciantes. Então a Confederação do Equador, no momento em que houve a separação da região com o restante do Brasil, foi uma coisa muito interessante porque uniu todas as classes, ricos e pobres, brancos e pretos. Então foi um momento ímpar na história do Brasil. Só que quando a revolta aparentava, isso depois de dois, três meses, que a revolta aparentava que seria vitoriosa, que eles teriam êxito, então começam as divergências. No momento que o inimigo comum era Dom Pedro, que era o inimigo de todo o Nordeste, como eles consideravam, então eles se uniram. A partir do momento em que parece que eles vão ser vitoriosos, então aí começam as divergências, porque eram muitas classes sociais juntas na Revolução. Então isso é natural acontecer. Nós vimos isso na Revolução Francesa, nós vimos isso em vários momentos da história. Então a aristocracia tinha interesses, evidentemente, diferentes das pessoas mais pobres. A aristocracia queria apenas se livrar do autoritarismo de Dom Pedro, mas a aristocracia não queria, por exemplo, a libertação dos escravos, não queria a abolição da escravidão. O povo mais pobre, principalmente ex-escravos, eles queriam o fim da escravidão. Então esse vai ser um ponto importante, é um ponto de rompimento entre os próprios rebeldes, a questão da abolição da escravidão. A quem interessava? Não interessava a quem comandava a revolta. Bom, se a gente falar de Frei Caneca, se a gente falar de Cipriano Barata, esses eram a favor. Mas os grandes líderes, o próprio Manuel de Carvalho, que é considerado o líder geral da Revolução, ele era contra a libertação de escravos, porque a maioria dos engenhos de açúcar das fazendas de algodão trabalhavam com mão de obra escrava. Então libertar os escravos não estava nos seus planos. Então eles temiam ali, essa classe rica, que acontecesse lá em Pernambuco, o que aconteceu no Haiti, no momento da independência do Haiti, quando os escravos, os negros, eles assumiram o comando da independência do Haiti e fizeram lá uma libertação geral de escravos na marra, e assumiram realmente o poder. Então temia-se que aqui no Brasil acontecesse isso. Então D. Pedro, isso vai acabar enfraquecendo. Quando a aristocracia sai da revolta, eles praticamente abandonam a revolta, acaba o dinheiro, porque o dinheiro vinha dessas pessoas ricas. Você não faz uma revolução sem dinheiro. É preciso comprar arma, é preciso alimento para as tropas, é preciso munições, enfim. Precisa de muito dinheiro para uma revolução. E quando então a classe rica percebe que o interesse deles não está sendo atendido, eles abandonam a revolução. E isso vai facilitar muito para D. Pedro, que vai enviar tropas por terra e por mar. Então vem uma esquadra chefiada por Lord Cochrane, que é o militar escocês, um mercenário contratado por D. Pedro para a luta de independência do Brasil. E um exército comandado por Francisco de Lima e Silva. Esse Francisco de Lima e Silva, ele não é muito famoso, mas ele tem um filho muito famoso, que vai se destacar depois no Brasil, no Segundo Reinado, e tal, principalmente depois da segunda metade do século XIX, que chama-se Luiz Alves de Lima e Silva, vocês já ouviram falar, mais conhecido como Duque de Caxias. O Duque de Caxias participou da Guerra do Paraguai, participou de várias revoltas internas do Brasil aqui, a cabanagem, balaiada, enfim. Foram revoltas durante o período do Segundo Reinado. No dia 29 de novembro, os rebeldes foram derrotados. Então eles ficaram no poder de julho até novembro. Dá mais ou menos cinco meses aí, até finalmente serem derrotados. Qual é o grande problema da Confederação do Equador? Vocês vão dizer assim para mim, professor, mas D. Pedro tinha que fazer isso mesmo. Ele não poderia deixar algumas províncias se separar do Brasil. No seu papel de imperador, ele fez a coisa certa. Então isso já foi tema de discussão entre muitos historiadores. Se D. Pedro deveria reprimir e dominar, vencer a Revolução da Confederação do Equador ou não. Há quase um consenso entre os historiadores de que ele fez a coisa certa ao evitar a separação de Pernambuco e dos demais estados do Nordeste. O problema para D. Pedro, que já não vinha bem, não estava bonito mais na fita, como se diz, foi a repressão, foi a forma como ele puniu os rebeldes. Então as lideranças mais ricas, Manuel de Carvalho, Cipriano Barata e outros líderes mais ricos, ele prendeu ou mandou para o exílio. O Manuel de Carvalho, por exemplo, foi para o exílio. Cipriano Barata ficou preso um tempo. Cipriano Barata, embora ele fosse ligado ao povão e tal, ele era médico, fazia parte de uma família tradicional. E Frei Caneca, que era um padre muito pobre, muito humilde. Inclusive o apelido Caneca é porque quando ele era criança ele vendia canecas nas esquinas lá de Recife. Então ele ganhou esse apelido desde criança. O menino das canecas e tal. E no fim, quando ele se forma padre, ele ganhou o apelido Frei Caneca. Mas ele era uma pessoa humilde. E eles resolvem executar o Frei Caneca. Foi uma bobagem, talvez tenha sido a maior bobagem que D. Pedro faz. mandar matar o padre. Então os líderes, os rebeldes mais pobres, eles foram enforcados. Frei Caneca deveria ser enforcado. Só que na hora de puxar a corda lá do cada falso, o Carrasco se negou. Diz que não ia... Não quero matar padre, não. Diz que dá muito azar. Não sei se vocês viram o alto da compadecida. Então eles mudaram a pena do Frei Caneca. Ao invés dele ser morto na forca, ele foi fuzilado. Quer dizer, para ele, talvez a morte tenha sido menos dolorosa. Porque a morte na forca realmente deve ser um negócio terrível. O fuzilamento são vários soldados ao mesmo tempo, disparando todos no peito, na direção do coração. Então o cara tem morte instantânea ali. E o sofrimento deve ser menor. Mas o efeito da execução do Frei Caneca foi devastador para a imagem de Dom Pedro. Que já não vinha bem. Então vão vendo. Essas coisas, essas questões, elas vão se somando. E Dom Pedro vai ficando numa situação cada vez mais difícil. Bom, tem um ditado que diz que desgraça pouco é bobagem. Olha o que vai acontecer aqui. Não sei se vocês se lembram, em 1816, logo depois que veio, que a família real veio para o Brasil, como uma forma de vingança da Espanha, Dom João mandou invadir a província Cisplatina. Cisplatina era o nome antigo que se dava ao Uruguai. Era uma província espanhola. E como a Espanha ajudou Napoleão a invadir Portugal, então Dom João invadiu a Cisplatina. Ela passou a fazer parte do Brasil com o nome de Cisplatina. Cisplatina, o nome Cis quer dizer do lado de cá. Cis é do mesmo lado, a palavra, só para vocês entenderem. Platina é referência ao Rio da Prata, que os espanhóis chamavam Rio da Plata. Evidentemente, pela grande quantidade de prata que existe ali, que existia, acho que até hoje ainda deve existir bastante, na região da Argentina e tal. Então o Rio é chamado Rio da Prata, por onde se escoava a prata que os espanhóis tiravam da Argentina, durante o período da colônia. Daí o nome de Cisplatina, do lado da platina. Ela foi anexada, a província Cisplatina foi anexada ao Brasil por Dom João a partir de 1816. Só que de 1816 até 1825, o Brasil não teve um domínio tranquilo da Cisplatina. Os Cisplatinos eram diferentes dos brasileiros. Eles falavam outra língua, tinham uma cultura diferente. Na Cisplatina se falava o espanhol, que é a língua da colonização, como nós falamos português, e eles falavam o espanhol, a colonização espanhola. Então, assim, e mesmo os brasileiros diziam que não era tão importante ter a Cisplatina. Não é bem verdade. O ponto ali, se a gente pensar do ponto de vista estratégico, comercialmente e tal, é muito importante, sim. E quando chega, então, em 1825, os Cisplatinos se juntam à Argentina, eles se unem à Argentina e declaram guerra contra o Brasil, para se separar do Brasil. Olha que situação interessante para vocês perceberem. Quando o governo está mal visto pela população, qualquer coisa que ele faça, pode ser correto o que ele estiver fazendo, mas vai pegar mal, vai ficar ruim, os jornais, a imprensa, vai dar um jeito de tentar azedar aquilo ali. Então, D. Pedro prepara tropas e manda tropas brasileiras lá para a Cisplatina, para não deixar o Uruguai se separar da gente. Não era todo Uruguai, era uma parte apenas, a Cisplatina. Os brasileiros diziam, que bobagem, está gastando dinheiro à toa, guerra desnecessária. Porque eles são diferentes da gente, nem falam a mesma língua. Mas, do ponto de vista econômico e estratégico, era muito importante. O Rio da Prata tinha e tem, até hoje, uma importância estratégica muito grande nas exportações e importações, porque é a saída ali da região mais interior da América do Sul, para o Oceano Atlântico. Então, como não era importante? Óbvio que era importante. Estava certo, D. Pedro, gastar dinheiro brasileiro para tentar impedir a Cisplatina de se separar? Do ponto de vista estratégico, estava certo. Do ponto de vista político, acabou sendo um tiro no pé. Por quê? A guerra foi muito mais longa do que se imaginava. Então, de 1825, D. Pedro achou que ia mandar tropas lá e ia sufocar a revolta, como fez em Pernambuco. Só que a Cisplatina tinha se aliado à Argentina. A ideia dos Cisplatinos era se separar do Brasil e se juntar à Argentina, passar a fazer parte da Argentina. Esse era o projeto de alguns líderes. É verdade que havia outras lideranças na Cisplatina que pretendiam a independência mesmo. Bom, e nessa situação a guerra vai se alongando, em 1825, 1826, 1827, 1828 e nada. E aí não se define. Uma guerra longa, dispendiosa, o Brasil já não vinha bem de finanças, evidentemente. O Brasil precisou, inclusive, pegar dinheiro emprestado da Inglaterra para poder sustentar essa guerra. Já tinha uma dívida enorme com a Inglaterra, que depois tinha que pagar com favores econômicos. E aí, até que em 1828, a Inglaterra se mete no conflito. Até porque a guerra estava atrapalhando os negócios ingleses. Estava atrapalhando a passagem pelo Rio da Prata. A Inglaterra entra no meio da história e diz assim, então, a partir de agora, a Cisplatina não fica nem com o Brasil e nem com a Argentina. A partir de agora, a Cisplatina vai ser uma província livre. Vai ser uma nova nação. E, então, uma decisão que a Inglaterra impôs na região. Nem o Brasil nem a Argentina ousaram desafiar o poder econômico e militar da Inglaterra. E a Cisplatina se torna, então, um país livre com o nome de República Oriental do Uruguai, que é o nome que o Uruguai tem até hoje. Dom Pedro perdeu a Cisplatina, gastou um monte de dinheiro. Teve que pegar mais empréstimos da Inglaterra para tentar conter a guerra, a separação. E, no fim das contas, perdeu tudo. E, mais uma vez, os jornais malharam Dom Pedro, fizeram críticas. E a situação dele piorou ainda mais. Percebam, então, que isso que a gente chama de impopularidade de Dom Pedro é uma sequência de bobagens que ele vai fazer. E que vai acabar comprometendo o seu governo. Bom, temos aqui uma outra questão importante, que é a questão da sucessão do trono em Portugal. Vocês sabem que Dom Pedro I governava o Brasil, Dom João VI governava Portugal, e Dom Pedro era herdeiro do trono português. Ou seja, quando Dom João morresse, Dom Pedro herdaria o trono português. E, em 1826, morre Dom João. Dom João morre em Portugal. A morte dele causou uma série de polêmicas. Muitos dizem que ele chegou a ser envenenado pela Carlota Joaquina. Esse fato nunca foi esclarecido, se ele foi envenenado ou não. Mas a verdade é que ele morreu meio que engasgado. Dizem que ele morreu comendo coxinha de galinha, porque ele gostava muito. Tem muita fofoca em relação a isso. A verdade é que, quando Dom João morre, então Dom Pedro automaticamente se torna rei do Brasil e rei de Portugal. No Brasil ele era Dom Pedro I, e, em Portugal, ele seria Dom Pedro IV. Já tinha tido três reis com o nome de Pedro lá, da dinastia de Bragança. Então ele seria o IV Pedro de lá. Bom, mas os brasileiros não aceitavam que Dom Pedro fosse rei do Brasil e rei de Portugal. Por quê, gente? É muito fácil entender. O Brasil havia acabado de se separar de Portugal. Então, se você tem um rei que é rei dos dois reinos ao mesmo tempo, a possibilidade de uma reunificação é muito grande. Então fizeram uma pressão sobre Dom Pedro. Ou ele escolhia um dos dois reinos, ou ele ficava no Brasil e ia para Portugal. Caso contrário, teríamos uma guerra aqui. E aí Dom Pedro, nessa altura, já sentia que ele estava muito impopular, já via que não estava fácil governar. Ele prefere, então, abdicar do trono de Portugal. Ele abre mão do trono de Portugal em nome da filha dele, a filha mais velha, chamava-se Dona Maria da Glória. Era uma menina de sete anos de idade. É claro que Dona Maria da Glória não poderia governar com sete anos. Ela seria, digamos, ela teria um tutor para governar em nome dela e tal, que, por acaso, era irmão de Dom Pedro, chamava-se Dom Miguel, e era o prometido da Dona Maria da Glória. Ou seja, quando ela fosse um pouco mais velha, os dois iriam se casar. E aí, evidentemente, Dom Miguel seria o marido da rainha. Ela é a rainha e ele seria o chamado príncipe consorte. Porém, Dom Miguel não estava afim de ser marido de rainha. Ele queria ser rei de Portugal. E não sei se vocês se lembram que Dom Pedro I não se dava bem com as cortes portuguesas. Por ocasião da independência, por exemplo, as cortes portuguesas exigiram que ele voltasse para Portugal e ele não quis. Ele desobedeceu as cortes. Ele promoveu a independência do Brasil, prejudicando imensamente Portugal. Evidentemente que a separação do Brasil, o Brasil era a colônia mais importante de Portugal. Perder o Brasil foi horrível para a economia portuguesa. Então, Dom Pedro não era muito bem visto pelas cortes portuguesas. Dom Miguel era. Dom Miguel era irmão de Dom Pedro. Então, Dom Miguel era. E aí, o que acontece? Um grupo muito grande de portugueses, apelidados de miguelistas, eles vão apoiar Dom Miguel num golpe de Estado. Vejam que Dom Miguel era tio e noivo da Dona Maria da Glória. Ele seria uma espécie de regente até ela completar uma idade de 15, 16 anos, que é quando normalmente as princesas se casavam lá. Os casamentos arranjados. O tio casar com a sobrinha era uma coisa muito comum naquela época. Primo com prima, tio com sobrinha. Eles procuravam fazer os casamentos sempre dentro da mesma família, ou às vezes fazia acordo com uma outra família imperial, importante de outro país, para fortalecer a chamada Casa Real, a dinastia. Nesse caso, então, Dom Miguel, apoiado por uma boa parte da aristocracia portuguesa, das cortes portuguesas, ele vai dar um golpe e vai destronar a Dona Maria da Glória, vai tirar a Dona Maria da Glória do trono, vai roubar o trono dela, e vai se tornar, então, brevemente, imperador, rei de Portugal. É claro que D. Pedro não gostou disso, e D. Pedro vai lutar contra o próprio irmão D. Miguel. Então, D. Pedro vai comprar uma briga contra D. Miguel e vai enviar, inclusive, tropas brasileiras, e vai financiar, inclusive, tropas portuguesas, daqueles que também não gostavam de D. Miguel, para tentar recuperar o trono da filha. Críticas dos jornais brasileiros, mais uma vez. Ora, essa guerra de família, da família Bragança, era uma guerra que interessava apenas a D. Pedro. Esse aqui é D. Miguel, irmão de D. Pedro. Ele é bem parecido, inclusive, esse retrato está bem parecido com D. Pedro. E essa aqui é Maria da Glória. Então, percebam que era uma questão que interessava apenas a D. Pedro. Não interessava o Brasil, essa questão. E a situação econômica do Brasil já estava muito ruim. E D. Pedro enviando dinheiro, despejando dinheiro brasileiro numa guerra que só interessava a ele, a filha dele, a família dele. Obviamente que ele vai ser duramente criticado. E uma das consequências dessa guerra contra D. Miguel, e vocês percebam que a época aqui coincide com a guerra da Cisplatina. O Brasil está em guerra em duas frentes, tanto lá em Portugal quanto na Cisplatina. Isso vai acabar levando à falência do Banco do Brasil, que era o primeiro banco estatal brasileiro. E o Banco do Brasil vai à falência. Quebra. Chega a fechar realmente o Banco do Brasil. Aí, meus amigos, D. Pedro está numa situação que é inaceitável, vamos dizer assim. Então, piora a imagem do imperador. Ele recebe críticas duras na imprensa do Rio de Janeiro. Então, tinha um jornal chamado A Malagueta. Malagueta é um tipo de pimenta, né? Pelo nome do jornal, dá para ter uma ideia de quão apimentado realmente era o texto desses jornais. Tipo desses jornalecos de hoje, que quando a gente torce sai sangue, né? E o jornal Aurora Fluminense, que era um jornal importante, respeitado. No final de 1830, a situação de D. Pedro está tão ruim, quer dizer, ele próprio sente, né? Ele não estava assim... O apoio dele se resumia ao grupo que o cercava ali, amigos pessoais e tal, né? Mas a situação era realmente calamitosa. Principalmente em Minas Gerais. A província de Minas Gerais era governada por um irmão do José Bonifácio. Chamava-se Martim Francisco de Andrade. E havia várias revoltas lá contra D. Pedro, manifestações contra ele. Aí ele resolveu. Ele falou assim, eu vou pessoalmente a Minas. Vou fazer uma viagem a Minas, vou passar uns meses lá para ver se eu consigo acalmar. Talvez a presença real, né? A presença do rei lá nas cidades mineiras, talvez isso acalme os ânimos das pessoas, né? Ele pensou assim, vou usar o meu carisma, a minha popularidade e tal, e eu vou acalmar a situação em Minas. E ele foi para Minas, né? E visitou várias cidades mineiras, mas não teve um uai de apoio sequer. Pelo contrário, né? Em algumas cidades que ele chegava, ao invés de recebê-lo com festa, como seria natural, pela chegada do rei, as pessoas iam lá à igreja e tocavam o sino de quando morrem pessoas, né? Que a gente chama de o dobre de finadas, né? Então, eles batiam o sino lembrando quando morre alguma pessoa. Fizeram isso em Barbacena, inclusive, que é uma cidade mineira importante, fazendo um protesto contra a morte de um jornalista aqui em São Paulo chamado Líbero Badaró. Vocês já ouviram falar de Líbero Badaró, né? Tem, inclusive, nome de rua, praça em São Paulo com esse nome. Líbero Badaró, ele dirigia um jornal chamado Observador Constitucional, Observador Liberal, e ele foi morto depois de escrever algumas críticas no jornal dele. Muito provavelmente, ele foi morto por apoiadores de Dom Pedro. Então, vejam a que nível estavam as coisas, né? Então, apoiadores de Dom Pedro assassinando jornalistas que eram contra Dom Pedro e tal. Então, em Barbacena, eles fizeram um protesto pela morte do Líbero Badaró. E aí criou-se todo um mito em torno do Badaró, né? Dizem que a última palavra que ele disse foi, a última frase que ele disse foi morre um liberal, mas não morre a liberdade. Não sei se disse ou não, não sei, mas atribuiu-se isso a ele. Teve um outro personagem importante, um farmacêutico chamado Davi Pamplona, que foi espancado até a morte por partidários do imperador. Então, o Brasil dividiu-se, assim, muito duramente entre aquele pequeno grupo que apoiava Dom Pedro e os grupos que, e aí era a maioria, que não queriam mais Dom Pedro aqui no Brasil. Então, a situação dele realmente ficou muito difícil. Então, ele passa alguns meses lá, ele foi no finalzinho ali, de novembro, para Minas Gerais, passou dois, três meses lá, e no começo de março ele volta novamente para o Rio de Janeiro. Como eu disse, a tentativa de melhorar a imagem dele em Minas foi um fracasso. Quando ele volta para o Rio de Janeiro e sabendo que a viagem dele tinha sido mal sucedida, a jornada de Minas, como se diz, foi um fracasso, então os portugueses e alguns brasileiros que o apoiavam decidiram fazer uma espécie de festa de desagravo, uma festa de boas-vindas para a chegada do imperador na capital, no Rio de Janeiro. Então, os portugueses preparam uma grande festa para ele e montaram barracas nas ruas do ouvidor lá no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, para que dissessem, olha, nós gostamos de você, a capital está do seu lado. E os brasileiros que estavam contra Dom Pedro, alguns jornalistas, o pessoal da imprensa e o povão mesmo, financiados pela aristocracia, que queria ver Dom Pedro ir embora, eles vão tentar melar a festa, eles vão juntar todo mundo ali e falar vamos atrapalhar essa festa. E eles vão passando, derrubando barracas e tal. Bom, e a história virou uma batalha campal, que é essa que é apresentada aqui nessa pintura, nesse quadro. Esse episódio, do dia 13 de março de 1831, ficou conhecido como A Noite das Garrafadas. Então, dos seus sobrados, os portugueses atiravam garrafas nos brasileiros, então daí vem A Noite das Garrafadas. Dizem as más línguas, isso nunca foi comprovado, mas Joel Rufino dos Santos é um historiador que escreve sobre isso, que lá da janela de um sobrado, onde Dom Pedro estava na ocasião, ele dava tiros de garruxa. Garruxa é aquele revólver antigo de dois canos e tal, que você coloca, não era nem bala, era cartucho, como de cartucheiras, ele dava tiros na direção do povo. Não sei se isso é verdade ou se é um exagero da imprensa da época apenas para piorar a imagem de Dom Pedro. A verdade, pessoal, é que A Noite das Garrafadas mostra bem que a situação de Dom Pedro era inaceitável, quer dizer, insustentável. Ele não tinha mais clima para governar no Brasil. E outra coisa, ele estava muito preocupado com Portugal. Maria da Glória, a filha mais velha, era a queridinha dele e ele estava inconformado com o fato do irmão Dom Miguel ter roubado o trono da filha dele. Então ele estava muito preocupado com Portugal. Isso explica também por que Dom Pedro volta para Portugal, por que ele abdica do trono brasileiro. A última jogada, ele tenta aqui uma última jogada para ver se consegue ganhar a simpatia dos brasileiros. O ministério dele era formado por brasileiros e portugueses. Então tinha gente, e aí ele demite o ministério, ele demite os portugueses do ministério e nomeia o ministério só de brasileiros natos. Disse assim, agora com o ministério 100% brasileiro, eles vão provavelmente gostar mais de mim. Então ele diz assim, nomeando o ministério brasileiro, eles vão, a minha imagem vai melhorar. só que não deu certo, pelo contrário, a ideia de um ministério 100% brasileiro ficou pior, porque aí todas as atitudes que ele tenta tomar, o ministério é contra. E vocês sabem que Dom Pedro era o sujeito autoritário que sempre foi. Ele tinha esses rompantes de autoritarismo. E ele não admite de jeito nenhum ser contestado pelos ministros. Então o que ele faz? ele demite todos os ministros brasileiros e nomeia um ministério só de portugueses. Isso em questão de alguns dias. Primeiro ele nomeia um ministério só de brasileiros, depois ele demite todos os brasileiros para mostrar quem manda. Sabe essa história? Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês vão ver agora quem é que manda aqui. E aí ele nomeia um ministério só de portugueses. Ficou conhecido como o ministério dos marqueses. Então isso aqui não foi aceito pelos brasileiros. Lembre-se que os brasileiros já estavam com o Dom Pedro por aqui. Eles estavam esperando um motivo realmente para se rebelar. Então quando ele nomeia o ministério só de portugueses, os brasileiros... E aí entra deputado, entra jornalista, entra grande fazendeiro. Entenderam? Então o povo realmente brasileiro como um todo que via ali em Dom Pedro ser o grande inimigo naquele momento. Então eles diziam assim, começaram a fazer grandes manifestações de rua exigindo que Dom Pedro reconduzisse os brasileiros ao ministério. Que ele demitisse os portugueses e voltasse com o antigo ministério só de brasileiros. E aí Dom Pedro não aceitava ser contestado. Ele dizia assim, não, não vou fazer isso, o passo já foi dado e da agora para frente vou chamar as tropas imperiais e o bicho vai pegar. Quando ele chama as tropas imperiais, ele descobre que boa parte das tropas se aliaram ao povo. Então os soldados que deveriam defender o governo, defender o palácio imperial se unem aos rebeldes nas grandes manifestações de rua. E aí não teve jeito. Aí Dom Pedro percebeu que ele perdeu o apoio dos políticos, ele perdeu o apoio do povo que gostava dele, do povo simples, humilde, que via no imperador quase que um amigo deles. Ele perdeu o apoio dos grandes fazendeiros e ele perdeu o apoio das forças da chamada tropa imperial que deveria defendê-lo com armas. Então aí não tem outra solução, não tem outra saída. Daí ele decide renunciar ao trono. Ele decide deixar o trono brasileiro. Sempre lembrando que apesar de toda essa situação da crise política e econômica que o Brasil vivia, tem também o fato dele estar preocupado com a situação lá de Portugal, do fato da filha dele ter sido destronada pelo tio e noivo. Então Dom Pedro... Aí tem outras questões que vão ser levantadas. Amigos de Dom Pedro espancaram Davi Pamplona, que era o farmacêutico. O jornalista Líbero Badaró foi morto provavelmente por apoiadores de Dom Pedro. Eu digo provavelmente porque o fato nunca foi apurado. Dom Pedro não fez questão de descobrir quem eram os culpados. Provavelmente porque ele sabia. Então essas coisas todas se somaram e aí ele resolve renunciar. Tem a questão, por exemplo, do fato dele trair a Leopoldina, a empresa Leopoldina, que era muito querida aqui no Brasil. Leopoldina era um doce de pessoa. Além de ser uma princesa muito bonita, ela era uma princesa muito meiga, muito carinhosa, gostava tanto de Dom Pedro e ele é aquele tipo. Dom Pedro tinha amigos de farra no Rio de Janeiro. Tem um famoso chamado Chalaça com o qual ele saía para as noitadas e teve muitas amantes. E a Marquesa de Santos, que é a mais famosa delas. Dona Domitila, a quem ele deu o título de Marquesa, Dom Pedro teve um romance tórrido com ela. Ela morava em Santos, ele levou a Marquesa de Santos para morar na casa no Palácio Imperial, como uma espécie de aia, de babá, de empregada da Imperatriz para ter ela sempre por perto. Olha a que ponto chega a malandragem de Dom Pedro. Trazer amante para ser ajudante da Imperatriz, babá dos filhos dele e tal, para ter ela sempre por perto. Então isso também era explorado. Apesar de que quem o criticava também fazia a mesma coisa, que era considerado naquela época uma coisa quase normal. O homem ter amantes e tal, ter filhos fora do casamento, esse tipo de coisa. Mas você sabe que quando a imprensa e quando o poder econômico está contra o governo, tudo que ele fizer, que pode ser considerado uma mancada, vai ser usado contra ele. Isso aqui chegou a ser publicado no jornal Aurora Fluminense. Uma carta que Dom Pedro escreveu a Domitila, a Marquesa de Santos, eu vou ler aqui para vocês um trechinho. Então a carta, veja bem, isso aqui foi publicado nos jornais, quer dizer, a moral do Imperador estava baixa já, então era humilhante. Meu amor e meu coração, que ele escreve para a Marquesa de Santos. Espero que tenhas tido uma boa noite. Pela minha parte, sonhei que o Brasil estava sendo atacado e despertei trêmulo de raiva, ficando acordado por espaço de meia hora até poder novamente conciliar o sono. Como o tempo melhorou e domingo precederá um feriado, resolvi seguir com a Imperatriz para a nossa fazenda de Santa Cruz. Mas estarei de volta segunda-feira à noite para tirar-me novamente em teus amados braços e neles fruir as delícias que mutuamente compartilhamos. Essa viagem é indispensável porque há quatro meses não visito a fazenda. Não fosse tal circunstância, preferiria mil vezes estar a teu lado todas as noites, mas és bastante sensata para compreender e perdoar minha ausência, sabendo que vive sempre em meu coração. E assina demonão. Demonão era a forma carinhosa que a Marquesa de Santos tratava Dom Pedro ali na intimidade deles. Demonão. Uma carta dessa... Imagina hoje, por exemplo, o presidente da República que está numa situação parecida até com a de Dom Pedro do ponto de vista da popularidade. Imagina se descobrem que ele tem uma amante, flagram uma carta dele, descobrem uma carta dele para a amante e publicam essa carta no jornal. É claro que os apoiadores vão dizer que é mentira, que é fake news, mas isso causa um efeito muito ruim para a imagem do governante. E aí essas coisas foram se somando, até que Dom Pedro decide, então, renunciar. Então, esse é o quadro da abdicação, quando Dom Pedro anuncia que está... Aqui nós temos a princesa Leopoldina com os filhos, ela está chorando, e esse menino aqui no colo é o Pedrinho II, que nessa época tinha cinco anos. Enfim, e Dom Pedro está, então, anunciando a abdicação. Ele vai abdicar do trono. O que significa abdicar? Ele está abrindo mão de ser o rei do Brasil, o imperador do Brasil, em favor do filho dele, que era Pedro de Alcântara. Ele tinha cinco para seis anos. Claro que ele não iria governar com cinco anos, porque a Constituição brasileira dizia que ele precisava ter 18. Daí é que vai se seguir no Brasil, entre 1831 até 1840, nós vamos ter um período chamado período regencial. Então, vai se formar uma regência, chamada regência trina, que ela é composta por três deputados, para governar em nome de Dom Pedro. Ele era o imperador, só que quem governava, de fato, era a regência. É como se o legislativo assumisse o governo aguardando a maioridade do imperador. Depois, ele acaba até chegando ao trono um pouco mais cedo do que se esperava, com apenas 15 anos, 14 para 15 anos, e num episódio conhecido como golpe da maioridade, que a gente vai ver posteriormente. E então, o Dom Pedro II assume o que a gente chama de segundo reinado, a partir daí, com apenas 15 anos de idade. Isso foi em 1840. No dia 7 de abril, olha lá, sem apoio dos políticos mais influentes e da própria tropa imperial e da imprensa, é importante que se diga, Dom Pedro I decide renunciar ao governo do Brasil. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara. de apenas 5 anos de idade. De volta a Portugal, e aí sim, ele vai finalmente conseguir reverter, ele vai comprar, inclusive ele vai participar de algumas batalhas, lá na guerra contra o irmão dele, contra os miguelistas, e vai conseguir finalmente, em 1834, ele vence o irmão Dom Miguel, que vai ser preso e tal. E ele devolve o trono à filha dele, Dona Maria da Glória, que assume o trono português com o título de Dona Maria II. Dona Maria I era justamente a mãe de Dom João, a avó de Dom Pedro, aquela que era chamada de Dona Maria, a Louca. Em 2 de setembro de 1834, nesse mesmo ano após conquistar o trono para a filha, Dom Pedro morre em Lisboa, no Palácio de Iqueluz, na mesma cama que ele nasceu, inclusive, morre Dom Pedro aos 36 anos de idade, portanto muito jovem, morreu de tuberculose, que era uma causa muito comum de morte naquela época. Com a abdicação de Dom Pedro I, encerra-se o primeiro reinado e tem início uma nova fase no Brasil conhecida como Segundo Reinado. Então, só para esclarecer, o Segundo Reinado começa oficialmente, quer dizer, o governo de Dom Pedro II, ele começa oficialmente em 1840. Então, nesse período de nove anos, de 1831 até 1840, na verdade, já é Segundo Reinado, mas o Imperador Pedro II não governa de fato. ele tem o direito ao trono, mas quem governa é a regência. E durante esse chamado período regencial, esses nove anos de período regencial, aí o Brasil ferveu realmente. Nós vamos ter várias revoltas nas províncias, aproveitando-se o momento de crise política, muitas províncias resolvem se separar do Brasil. Então, nós vamos ter revolta no Pará, uma famosa revolta chamada Balaiada. Nós temos uma... Aliás, a Balaiada é no Maranhão, no Pará chama-se Cabanagem, Revolta dos Cabanos. Nós temos uma revolta na Bahia chamada Revolta Sabinada, os Sabinos. Eles eram comandados por um médico chamado Francisco Sabino, daí que vem Sabinada. E no Rio Grande do Sul, a maior de todas as revoltas é a famosa Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos. Então, todas essas guerras aconteceram durante o período regencial. A Farroupilha, inclusive, só vai ser pacificada depois que Dom Pedro já está no trono. Enfim, foi um período muito tumultuado. A partir do momento que Dom Pedro II assume, a partir do segundo de 1840 em diante, o Brasil dá uma estabilizada. É nesse momento que o café começa a ganhar importância internacional. Então, o café meio que resolve o problema econômico do Brasil. E aí, você sabe que o governo com dinheiro encaixa diferente. O governo passa a ter mais tranquilidade. Dom Pedro era um imperador nascido no Brasil, o que dava a ele um pouco mais de confiança dos brasileiros, digamos assim. E ele era democrático, ao contrário de Dom Pedro II, que era todo mandãozinho, todo absolutista. Dom Pedro II era realmente o tipo do imperador que os brasileiros gostavam, achavam que podiam manipulá-lo. Não era bem assim, na verdade. Mas ele aceitava críticas, os jornais fizeram muita crítica, muita sátira, muita brincadeira com ele. Ele sempre levou na boa, nunca mandou espancar nem matar ninguém, como fez Dom Pedro I. Então, a situação de Dom Pedro foi bem mais tranquila e o segundo reinado brasileiro vai transcorrer de uma maneira bem mais light, vamos dizer assim. Eu gostaria muito de trabalhar com vocês o segundo reinado, eu não sei se vai dar tempo, mas dentro da possibilidade a gente vai falar também sobre esse período. Tem uma coisa muito importante para se tratar que é a questão da abolição da escravidão que vai acontecer durante o segundo reinado. Nós temos também, no final do segundo reinado, inclusive, nós temos, por exemplo, a guerra do Paraguai, que é outro fato muito importante dentro do segundo reinado, que de certa forma comprometeu um pouco também a imagem de Dom Pedro II. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente encerrar. o significado da abdicação, isso aqui é uma análise, isso aqui é o retrato de Pedrinho II quando ele foi coroado imperador, aqui com os trajes de gala, o traje imperial e tal. 15 anos, ele tinha 14 para 15 anos, ele tomou posse em julho como imperador, foi coroado em julho, ele completaria os 15 anos, acho que em novembro, salvo engano, em novembro. Então, 14 para 15 anos. É claro que ele teve uma educação especial para ser. E ele, olha que interessante, quando Dom Pedro II renuncia, aliás, quando Dom Pedro I renuncia e volta para Portugal, ele chama lá o José Bonifácio, que ele tinha mandado para o exílio, inclusive, prendeu, mandou para o exílio e tal, ele chama o José Bonifácio e diz assim, olha, peço desculpas pelas nossas desavenças, pelo mal que eu te fiz e quero um favor seu, quero que você cuide da educação do meu filho Pedrinho II. Então, no fim, José Bonifácio acabou sendo o tutor do Pedro II, ensinou a ele os truques da política e tal, e ele era um menino realmente muito acima da média, falava vários idiomas, então é considerado um imperador intelectual, inclusive. É importante a gente entender essa análise feita por um jornalista e era advogado, jornalista, político de Minas, chamado Teófilo Ottoni. Existe hoje uma cidade em Minas com esse nome, em homenagem ao Teófilo Ottoni, personagem importante da história de Minas. Teófilo Ottoni, ele chamou essa luta pela renúncia de Dom Pedro I, ele definiu como jornada dos tolos, ou a jornada dos logrados, dos enganados. Por quê? Porque ele disse que o Brasil, todos os brasileiros, os mais ricos, os mais pobres, mas principalmente os mais pobres é que foram enganados, porque todos se uniram contra Dom Pedro, que naquele momento parecia ser o inimigo comum do Brasil, engajando-se pela campanha da renúncia. Então, brasileiros se uniram mesmo ali, momento bonito. Mas, mais uma vez, o povo foi logrado, o povo foi enganado. O novo governo que se forma, que é o governo regencial, em nada representa os grupos menos favorecidos. Ou seja, durante o período colonial, o brasileiro mais pobre não tinha benefício algum. Aí veio a esperança com a independência. Vamos fazer independência, a vida do povo vai melhorar. Veio a independência, a vida do povo não melhorou. Os escravos continuaram escravos, inclusive. Aí vem depois a ideia da renúncia de Dom Pedro. Dom Pedro vai embora do Brasil, vai ficar pedrinho segundo, agora as coisas vão melhorar. E continuou igual. Quer dizer, na verdade, mudou-se para continuar como Estado. Entenderam? Sobre Dom Pedro II, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era o irmão do José Bonifácio, escreveu o seguinte, olha que interessante. Há de ser um digno e útil cidadão, quando, porém, o Brasil não mais precisar dele, levar-lo-á à praia e o despedirá. Os bons hão de chorá-lo, os maus hão de insultá-lo, mas o Brasil caminhará sem ele. E no fim aconteceu isso mesmo. Em 1889, no dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II, apesar de ser muito querido pelo povo brasileiro, apesar de ter sido um imperador decente, ele vai ser praticamente expulso do Brasil em nome da República. Em 15 de novembro é que se proclama a República no Brasil. Então, o nosso ilustre, Antônio Carlos Ribeiro, estava corretíssimo. enquanto ele for útil ao Brasil, ele estará aqui. A partir do momento que não interessar mais a presença dele, ele vai ser despedido como foi o pai, como foi Dom Pedro I. E, de fato. Para encerrar a aula, pessoal, eu vou ler para vocês aqui um trecho da carta de renúncia, da carta de abdicação de Dom Pedro. Não é a carta toda, que ela é bem longa, é apenas um trecho aqui do livro do Antônio Carlos Meira, do qual eu tirei boa parte do texto dessa aula. Então, diz assim, prefiro, palavras de Dom Pedro ali naquele momento da renúncia, prefiro descer do trono com honra a reinar desonrado e aviltado. Não façamos ilusões, o conflito tornou-se nacional. Os nascidos do Brasil, os nascidos no Brasil, se congregam, quer dizer, se unem contra mim no campo da aclamação. não querem mais saber de mim, porque eu sou português. Estão dispostos a desfazer-se de mim não importa por que meio. Ele temia, inclusive, ser assassinado. Dia muito esperava isso e anunciei-o após minha viagem a Minas. Meu filho tem sobre mim, aquele fala do Pedrinho II, meu filho tem sobre mim a vantagem de ser brasileiro. Os brasileiros prezam-no, governará sem dificuldade e a Constituição garante-lhe os direitos. Renuncio à coroa com a glória de acabar conforme comecei, constitucionalmente. Então, a Constituição que ele mesmo outorgou ao país dava a ele o direito de abdicar do trono, dava a ele o direito de renunciar ao trono em favor do filho. Então, estava tudo dentro da legalidade, vamos dizer assim. E assim termina o chamado primeiro reinado, termina o governo de Dom Pedro I. Eu não sei se eu consegui passar para vocês essa imagem que a historiografia tradicional do Brasil criou sobre Dom Pedro I. Vocês sabem que, na verdade, a história, a disciplina de história é uma interpretação de fatos. É muito provável, é muito possível que vocês peguem alguns autores que admirem Dom Pedro I e que vão, ao ler esses autores, vocês vão dizer nossa, mas Dom Pedro foi o primeiro verdadeiro herói do Brasil. E lendo outros autores, vocês vão ver que Dom Pedro foi um imperador autoritário, absoluto, mandão, fez muita coisa errada. Porque isso faz parte da interpretação histórica. E mesmo o historiador, ele não é totalmente isento. Eu tentei, nessa aula, mostrar para vocês os dois lados da moeda. O lado de Dom Pedro realmente bacana, popular, amigo do povo, e o quanto ele gostava do Brasil, ele de fato gostava do Brasil, ele cresceu aqui. E do imperador autoritário, que não gostava de ser contrariado e que, quando precisava usar, força usava. Até para mandar, espancar e até mesmo assassinar adversários políticos. não sei qual foi a impressão que ficou para vocês. Eu me lembro aqui de uma aula que eu dei para vocês no nono ano sobre Getúlio Vargas, que tem também esses dois lados. O Getúlio, amigo do povo, pai dos pobres e tal, e tem o lado do Getúlio, autoritário, que deu um golpe de Estado, implantou a ditadura, que é o chamado Estado Novo. Então, a história, para ser realmente isenta, ela tem que mostrar os dois lados da moeda. E aí, cada um, evidentemente, vai tirar suas próprias conclusões. Se alguém aqui for estudar história no futuro, fazer uma faculdade, por exemplo, algum curso na área de humanas, vocês vão estudar, vão ler muito sobre Dom Pedro, que é um personagem muito importante da nossa história.